Viviane, vamos lá, primeiramente qual que você vai aprender a dirigir, o que que você tem que fazer primeiro? Sair com o carro. Pô, Viviane, pelo amor de Deus, cara, é o que? É isso, ó, é isso, ó. É o cinto, pô, bota o cinto, bota o cinto. Mô, esqueceu que o meu cinto rebentou, eu não comprei outro não. Eu tô falando o cinto do carro, cara, o cinto do carro aqui, ali ó, ali ó. Ah, tá. Pô. Ai, mas precisa botar cinto nas calças pra dirigir? Não, pô, não, nem assim não, cara, é aqui assim ó, atravessado no teu ombro pra cá, ó. Ah, igual eu uso bolsa. É, pô. Ih, meu Deus. Assim, ficou bom. Assim, você tá aqui pra aprender, não é pra ficar bonito dentro do carro não, pô. Ué, que ideia. Qual é o próximo passo agora? Qual é o próximo passo? Não sei. É o que que você vai usar? O que que tá aqui na tua coxa? Uma chave. Então, rapaz, é a chave pra ligar o quê? O carro, né? Mas a chave não é pra abrir a porta? Não é não, cara. Isso é pra ligar o carro, pô. É. É. Mas pra ligar, né, botão não. Igual luz, a gente vai... Liga a luz! Aperta o botão. Não, rapaz. É aqui, ó. É aqui, ó. É aí, pô. Você vai ligar, pô. Entendeu? Entendi. Qual é o próximo passo? Eu já te passei no papel. Ligar o carro? É aí, velho. É aí, velho. É aí. Ele não vai parar pra frente, não? Não, tá certinho, pô. Liga o carro aí, pô. Ih, tem que esperar a bomba. Hum. Ligou o rádio, agora liga. Vai. Aê, pô. Ih, já senti vigi? Não, também não é assim, não, pô. Também não é assim, não. Aí, a primeira coisa que você vai fazer... Lógico que você não vai fazer aqui com o carro ou a equipe, porque tá parado. É, a primeira coisa que você vai fazer é apertar a embreagem devagarzinho. Cadê a embreagem? Ali embaixo, aqui embaixo ali, cara. Cadê a embreagem? Tá procurando aqui em cima porque... Mas eu não tô enxergando ela, como que eu vou apertar ela se tá enxergando? É. Mas minha mão não vai lá, não, mamão. Vai, desliga o carro. A minha mão não vai na embreagem, não. Porque o pai aqui tá sem dinheiro pra comprar gasolina. Minha mão não vai lá na embreagem, não. Claro que vai, pô. É teu pé, cara. Teu pé que vai lá. Com pé? É, seu pé, pô. Ah. Ali, ó. Lá, ó. Aquele lá, ó. É ali naquele outro pé ali, cara. Ah, esse? É do outro ali, não, rapá. Esse ali, cara. Mas eu botei esse. É esse aqui, cara. Esse. É ali, ó. É ali, ó. É ali, ó. Aqui? É, pô. Ah, tá. Caramba. Aí jogou, pam. Espertou embreagem, joga primeiro aqui, ó. Esse número é pra cá, ó. Pam, vai pra frente. O Sandero, ele joga pra frente aqui, ó. Tá. Outros carros... Tem uns que joga pra trás, né? Eu acho que é assim, né? Entendeu? Entendeu? Porque eu só conheço... Eu só conheço o meu carro, só. Jogou. Aí você acelera. Pra jogar a segunda, você tem que acelerar o pé. Esse pé aqui. Agora esse aqui. Aí você acelera ali, ó. Entendeu? Aí você acelera. Acelerou. Quando tiver quebra-mola na frente, você já dá uma reduzida. Entendeu? Muito complicado.